Eu tive um cavalo russo Que se chamava ginga-luz Eu tive um cavalo russo Que se chamava ginga-luz Uma capona brevia que eu queria Sentia como um bom irmão Era o cavalo mais lindo Que nasceu no rio Batejo Eu nunca tive outro assim Tão manso que enfim Ainda o desejo Saudava que era um primo Tudo fazia com graça Saudava que era um primo Tudo fazia com graça Era bom atorear Derribar sem passear No campo ou na praça Corria lebres com gosto E nenhum galgo passava Que quando viam correr Comprecer sem sofrer A todos pesmavam Vim a brincar lá na Lusíria Vim a admirar Vim a brincar lá na Lusíria Vim a admirar E ainda parece que o vejo A beira do techo A correr e a saltar Vim a brincar lá na Lusíria Vim a brincar Foi o doiro que o matou No dia de felicidade Eu nunca mais o montei Mas sei se parei A lei e a saltar Na linha saudade É nunca mais um bom rei Nem sei se o parei Ao ar e a saltar